O único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao rei eterno e mortal, invisível mas real A ele ministramos o louvor Ao único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao rei eterno e mortal, invisível mas real A ele ministramos o louvor Exaltamos a ti, ó Rei Jesus 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 Adoramos o teu nome E nos rendemos aos teus pés Consagramos Consagramos todo o nosso ser a ti Consagramos todo o nosso ser a ti Consagramos todo o nosso ser a ti Legenda Adriana Zanotto